A sua planta de boia está com as folhas amarelando e você está buscando aí no YouTube um tutorial de como cuidar da sua planta. Bom, esse vídeo aqui é para você. Eu fiz esse vídeo pensando em pessoas como eu e você que estão com esses problemas e eu vou compartilhar os aprendizados, as coisas que eu percebi, as coisas que eu acertei e errei no cultivo das plantas. Meu nome é Liz, eu sou uma jardinista e botânica amadora, amo plantas e a minha missão aqui é ajudar a sua casa a ficar cada vez mais linda e a sua vida ficar cada vez mais abundante, mais próspera, com muitas plantas, muita vida ao seu redor. E vamos lá para o assunto de hoje. Bom, tem dois motivos que eu percebi, que são motivos até bem simples, que fazem as plantas de boias ficarem com as folhas amarelas e amarelando. Estou aqui com as duas formas para mostrar para vocês. Uma é quando a de boia está ficando amarela, amarela mesmo e o amarelamento vem das bordas para o centro e ela vai primeiro ficando amarela, vai ficando assim com as folhas enrolando e depois a parte aqui vai ficando marrom, essa parte aqui da borda. E isso em todas as vezes que eu vi, eu já cultivei diversas mudas e todas as mudas que ficam assim é porque o solo está encharcado de água ou a terra está muito abafada e a planta de boia ela odeia ficar com a raiz abafada. Então, a raiz ela apodrece, tá? E aí a planta morre. Pode ser também que você pode ter errado na mão quando colocou algum tipo de adubo, porque a de boia ela não precisa muito de adubo. Então, pode ter queimado a raiz da sua planta e aí ela também vai morrer. né? Se você não cuidar, não tentar salvar. Eu também, por que que eu posso dizer? Porque eu fiz todas, praticamente todos esses erros eu cometi. Adubei demais já e queimei a planta. Já fiz mudas na areia, areia fina, sabe? Na areia grossa não, areia dessa fina de construção e tava, quando eu fui ver ela tava super encharcada na areia e também não resistiu. já abafei a raiz porque eu coloquei um enfeite em cima do vaso, abafei a parte de cima da raiz, ela também não gostou e todas as vezes que eu fiz isso, as plantas ficaram com essa mesma configuração, tá? Então, não foram nenhuma nem duas situações em que eu vi que a raiz ficou ruim, a raiz morreu, apodreceu e a planta ficou desse jeito aqui, como vocês estão vendo essa folha aqui. essa aqui é a Golden Potos, eu também tenho uma Neon Potos também dessa forma, que é essa aqui, essa Neon Potos. Bom, é, de Boianeum, né? A segunda forma, é, antes de falar a segunda forma, eu gostaria de pedir a vocês que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, se vocês estão gostando da energia aqui, do Vital Herbário, da minha energia e também comentem aí pra gente poder ter uma interação, não, porque eu gosto muito de fazer os vídeos, mas eu gosto de ter interação com vocês também. Bom, a segunda forma de que tá, que eu vejo que a folha tá amarelando, é dessa aqui. Vocês podem reparar que é diferente, a folha tá amarelando, é, não é da borda pro centro, ela é de forma irregular e isso aqui é sol, tá? O sol vai queimando, vai gerando uma queimadura nas folhas e elas vão ficando dessa cor. Parece que jogou água sanitária, né? E aí ela vai perdendo a cor. Isso aqui, ela tá, e ela vai evoluindo assim, ó. Ela vem assim, ela vai ficando assim, meio opaca, meio amarelada. Aí depois vai pra esse estágio, depois vem pra esse estágio aqui. Eu deixei isso acontecer, essa evolução, pra justamente poder compartilhar com vocês e mostrar, porque é uma coisa que acontece comigo, então eu imagino assim, ah, deve acontecer com as outras pessoas e eu quero ajudar vocês também, né, e compartilhar. E aí, o que que eu faço? Eu vou tirar essa daqui, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente tirar do sol, tá? Ela não tá pegando muito sol não, tá, gente? Eu não tô matando ela esturricada no sol não, torrada no sol. Ela tá, no máximo, duas horas por dia no sol e o sol do inverno aqui do rio e já tá assim. A asboia, ela não gosta mesmo de luz do sol direta nas folhas. E aqui, como eu falei anteriormente, nesse caso, o que que eu fiz e que deu certo até agora é você cortar a folha da parte que realmente tá aqui, que sobrou, né, que é a folhinha. É como se você fosse fazer uma mudinha, que você pega só a parte que tem a raiz. Eu tô colocando aqui na água e ela tá começando a criar uma raizinha nova ali embaixo, bem pequenininha, ó. E é isso que tá mantendo ela aqui, tá? Parou esse amarelamento das folhas dela, não evoluiu, não ficou mais amarela como tava ficando. Então, são duas formas, são dois problemas. É a raiz, provavelmente se a tua planta tá ficando amarela dessa forma aqui, ó, amarela assim na borda, é raiz, a raiz ou tá encharcada, ou tá abafada de alguma forma, ou você usou muito adubo e queimou a raiz pra deixar ela assim. E aí, quando é assim, foi o que eu fiz, tá? Eu tô falando pra vocês o que eu fiz, eu tirei ela daquele lugar, daquela terra, coloquei aqui na água. Ou você pode botar numa outra terra mais preparada, uma terra mais airada mesmo, com bem, bastante pedaços. Mas eu acho que é assim, na água, de repente, né, também depende do tamanho da sua planta, né? E aqui no sol, quando ela tá no sol, que ela fica amarelada por conta do sol, você tira ela dali daquele lugar, ok? Então é isso, gente, o vídeo de hoje é esse, espero ter ajudado, um abraço a todos. Espero que a jiboia na... as queimaduras da jiboia ou a jiboia de folha amarela não seja mais um problema pra vocês. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!